Olá turma, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Então vamos lá. A nossa aula de número 58, dia 21 de maio, uma sexta-feira. A nossa área de hoje, matemática e ciências da natureza, com o tema quantas situações para mim. O nosso calendário do mês de maio, que já está indo embora, falta apenas alguns dias para encerrarmos o nosso mês. E agora nós vamos ao nosso tema, as plantas. Nós vamos assistir esse pequeno vídeo. As plantas são seres vivos porque nascem, crescem, reproduzem e morrem. Agora vamos conhecer os nomes das partes das plantas. Raiz, caule ou tronco, folhas, flores, frutos, sementes. Agora vamos aprender as funções das partes de uma planta. Raiz, ela prende a planta no solo e dele retira a água e sais minerais que ela precisa. Caule ou tronco, sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos. E conduz os sais minerais e a água até as folhas para a produção do alimento da planta. As folhas são responsáveis pela respiração e transpiração e ainda produzem o alimento das plantas que ocorre pela fotossíntese. A fotossíntese é um processo para a produção do alimento das plantas que é a glicose. Mas como as plantas conseguem produzir seu próprio alimento? Bem, elas precisam de alguns ingredientes para isso. São eles, água e sais minerais, luz do sol e gás carbônico. Flores. Em algumas espécies de vegetais, as flores são responsáveis pela reprodução das plantas e são elas que originam os frutos. Frutos. Os frutos são produzidos pelas flores e guardam as sementes. Sementes. Ficam no interior dos frutos e darão origem a uma nova planta. É importante, entretanto, lembrar que nem todas as plantas apresentam essa mesma estrutura. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E aí? Gostaram de ver esse vídeo? Foi um resumo de tudo que nós já vimos nas outras almas, não foi verdade? Isso aí. Então, nós já sabemos que as plantas são seres vivos, que possuem um ciclo de vida, nasce, cresce, reproduz e morre. Nós já sabemos as partes da planta, raiz, cauro, folha, flor, frutos, sementes, que tem algumas plantas que pode faltar, que pode não ter algumas dessas partes, mas que ela continua sendo a plantinha. Nós também vimos uns vídeos que a Pró trouxe e eu falei sobre as algas. Lembra das algas? Que ficam dentro dos aquários, nos fundos dos rios, das represas, dos açudes, dos riachos. Estão lembrados? Pois bem. Agora, a Pró trouxe as plantas em os seus ambientes. As plantas são seres vivos, possuem características bem parecidas com a nossa, no que eu digo assim, de ser um ser vivo que nasce, cresce, reproduz e envelhece e morre. Mas as plantas, elas se desenvolvem em ambientes diferentes e elas se adaptam a esses ambientes. Olha essas aqui que a Pró trouxe. O que você vê de semelhante nas imagens? Preste bastante atenção. Olha o tamanho dessa folha. Tem uma criança sentada em cima da folha. E essa folha, meus amores, está em cima de um rio. E aí? Olha só. Você já viu alguma dessas plantinhas? Essa plantinha bem verdinha aqui de baixo, nesse quadro que tem três plantas. Quem já foi no rio Jacuípe, com certeza, já viu essa plantinha. Não é verdade? Quem tem aquário ou quem já foi numa loja de aquário, com certeza, já viu aquela algazinha verde, bem bonita, comprida. Não é verdade? Olha só. E aí? Você já assistiu algum filme, algum desenho, alguma reportagem, onde apresentou esse tipo de vegetação para você? Esse tipo de planta, esse ambiente com essas plantas? Olha só. Aqui, esse rapaz está retirando essa planta. Essa também tem lá no rio Jacuípe, não é verdade? É isso. Essas são as plantas aquáticas e elas desenvolvem, se reproduzem no ambiente aquático, ou seja, na água. Agora, vamos para outras plantas. As plantas aéreas. E essas plantas, elas se desenvolvem presas em uma outra planta. Como o caso das orquídeas, das bromélias, das ervas de passarinho, ervas daninhas. Elas precisam estar presas em uma outra planta, porque elas se alimentam daquela planta que tem raiz profunda no solo. Como essas, as plantas aéreas ficam presas nesse tipo de água. Olha só. Essas são imagens do Brasil. Ok? A primeira imagem é na floresta amazônica. A segunda é a floresta dos Pinhais no sul. A floresta dos Cocais, aqui no Nordeste. Aqui é a Serra Mineira, o Cerrado, uma parte que fica entre Minas e Goiânia. E aqui é o nosso Nordeste. Essa floresta é pertinho daqui da nossa cidade. Essas são as plantas terrestres. Existem esses três ambientes onde as plantas se desenvolvem, meus amores. Na água, as plantas aquáticas. Na terra, quando a planta fixa sua raiz, na terra, e ela cresce e desenvolve nesse ambiente, são as plantas terrestres. Lá na água, as plantas aquáticas. Outra erda, mas a menina não estava dentro da água. A folha estava em cima da água. Mas a raiz e o caulo estavam dentro da água. Aquelas outras plantas também, aquelas que o Senhor retirou, o rapaz retirou de dentro da água, ela fica ali. Ela não cresce e ela não se reproduz em chão firme, no solo. Ela só nasce, cresce e reproduz na água. E aquelas outras plantas, elas são aéreas. Não é porque elas ficam voando como um passarinho, não. É porque elas ficam presas nas outras árvores. Elas fixam as suas raízes, os seus prendedorezinhos, nas plantas terrestres, que se alimentam retirando os nutrientes do solo, realizando sua fotossíntese. E ela se abraça no tronco, nos galhos das árvores e se alimenta desse alimento também. Olha só. Aqui é uma planta, que aqui na nossa região nós chamamos de palma. É um tipo de cacto. Essa aqui, você já viu, não é verdade? Aqui na nossa cidade nós temos algumas delas espalhadas por aí. E essa? Hum, isso aí. Essas são plantas típicas da nossa região. Quem nunca viu um caixa de alicuri? Você já viu? Hum, isso aí. E o dendê? Essa planta é a jerema preta, ou jurema preta. E ela é bem característica da nossa região. Elas são todas nativas. E nós podemos ver por toda a região da nossa cidade. Principalmente quando nós saímos do centro para ir para os distritos. Então, para a gente fixar, as plantas terrestres vivem com a raiz na terra. As plantas aéreas vivem com a raiz nas árvores. E as plantas aquáticas, elas vivem com a raiz na água. Entendeu? Muito bem. Existe um aplicativo muito legal que a gente pode baixar no celular. Tem um plantinete e através dele nós podemos tirar uma foto de qualquer planta. E ele vai dizer o nome da planta. E para que serve aquela planta? Gente, é muito legal. Aí a Pró trouxe essa imagem para você poder utilizar. Agora sim, preste atenção. Olha só, a Pró trouxe e ampliou a imagem para ver que não é recomendado para menores de 10 anos. Então, só pode usar junto com o seu responsável. Ok? Muito bem. Então, nesse aplicativo a gente consegue observar a planta. A gente tira lá a foto da plantinha. E ele vai dar as características. É um aplicativo muito legal. Mas como a Pró já disse, não pode ser utilizado por menores de 10 anos sozinhos. As plantas. Nós temos as plantas que se desenvolvem na terra, na água. Se desenvolvem em outras plantas que são as aéreas. E ainda nós temos as plantas nativas que a Pró apresentou para vocês da nossa região. Temos as plantas exóticas. Para o que é exótico? Exótico é algo que não é comum naquele lugar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente chega nos hortos, nas floriculturas. Tem plantas que você olha. Você fala assim. Ah, eu já vi essa planta. Minha avó tinha essa planta. E são coisas que tem bem antigos. Que são realmente da nossa região. E tem uns que você, quando olha, que pergunta. Nossa, que diferente. Esse nossa, que diferente. São porque as plantas exóticas, elas são tão bonitas. Tão diferentes que chamam a nossa atenção. As plantas nativas. O que são? A Pró trouxe fotos das plantas nativas da nossa cidade. E o que são essas plantas? O que são as plantas nativas, Pró? São as espécies naturais de um determinado ecossistema ou região de onde habitam. Aqui na nossa região é comum. Manda a caru, palma, os cactos, a jerema, juá, deixa eu ver o que mais, araçá de boi ou araçá mirim. Nós temos várias plantas que são comuns somente da nossa região. Todos os tipos de cacto que você imaginar que tem. Tem aquele cabeça de frádio, bem gordinho, que as pessoas usam em cima do telhado. Então, essas plantas são daqui da nossa região. Elas gostam do clima da nossa região, que é quente e úmido. Se você pegar uma plantinha dessa, levar lá para o Rio Grande do Sul, onde neva, onde chega nesse período de neve, o cacto não vai aguentar. Ele não vai resistir e ele vai morrer, porque ele não gosta desse clima. Ele gosta do nosso clima. A mesma coisa acontece quando a gente traz uma plantinha lá das regiões mais frias do planeta, aqui para o Nordeste. A plantinha vai sofrer, porque não aguenta o calor. Essas plantas, elas são antigas, porque elas são adaptadas e elas nasceram naquela determinada região. Um exemplo disso. O Brasil, ele tem plantas que só existem aqui. Já existem em outros lugares, porque as pessoas levam, as pessoas trazem. E aí vai tendo esse intercâmbio, vai tendo essa troca de sementes nos países. Além do mais, nós fomos descobertos em 1500. Muitas plantas novas vieram e as nossas plantas também foram levadas para outros lugares. O caju. O nosso caju. O caju é uma planta nativa do Brasil. Pronto. O açaí também é nativo do Brasil. Mas o açaí existe na Colômbia, existe no Equador. Mas o cajueiro é nosso. O cajueiro é uma planta nativa do Brasil. As plantas exóticas são as espécies que são de fora da sua área natural, como a prova falou. Ela não pertence àquilo. Então, ela veio por acidente ou ela foi trazida numa compra, numa troca, num presente que a pessoa ganhou. Exemplo. A rosa, essa que a gente gosta, que perfuma o ambiente, ela não é da nossa região. Ela veio da Ásia. Ela é cultivada no Brasil. Ela é cultivada em outros lugares do planeta. Mas ela é de origem na região asiática. Lá bem longe onde tem a Ásia. E onde tem a Rússia. Nesses lugares bem distantes. Entre as plantas nativas e as plantas exóticas, também existem outros tipos de plantas. Existem as plantas medicinais e existem as plantas ornamentais. As plantas medicinais são espécies que são nativas ou exóticas. Pode ser da nossa região ou pode ser trazida de fora. Que tem propriedades curativas. Lembra que na última aula a Pró falou bem assim, que tem planta que a gente toma um chá quando está com dor de cabeça, quando está gripado, quando está enjoado. Muito bem, é isso aí. Essas são as plantas que têm propriedades curativas. Delas podem ser extraídas. O composto que vai fazer bem a saúde dos seres vivos. Muitos medicamentos das farmácias, eles são de origem vegetal. É retirado das plantas, das folhas, dos caules, das flores, das sementes. Um líquido ou um pó feito extrato ou feito pó de determinadas plantas de suas partes para desenvolver os medicamentos. A gente vai ver uma foto mais lá na frente de plantas utilizadas como medicina alternativa popular. E existem plantas que são muito conhecidas, que a gente toma chá, que a gente toma banho para melhorar a nossa saúde. Alecrim, louro, pitanga, pimenta, erva doce, gengibre, erva mate e a exótica que a gente usa, que não é costume, que ela não é da nossa região. O chá verde, o chá branco, o chá preto, hoje já é cultivado no Brasil, mas não é uma planta original da nossa flora. Ela veio de fora, entendeu? As plantas ornamentais, elas são aquelas que servem para trazer beleza ao ambiente. Seja elas fixadas ao solo, num jardim, num parque, em uma quadra, assim, num ambiente aberto, como nas praças que tem dentro de shopping centers, de consultórios. E, às vezes, essas plantas, além de serem exóticas, elas são plantas nocivas. Pró, o que são nocivas? Elas têm algumas substâncias que, se a gente pegar, pode dar uma alergia, uma coceirinha. Às vezes, a gente tem uma irritação, fica espirrando. O que acontece? Tanto as plantas que são tidas como curativas e medicinais, quanto as plantas medicinais, nós precisamos ter muito cuidado com elas. Algumas podem ser confundidas e podemos manipular, pegar e comparar com uma planta que não tem nada a ver. E aí, nós vamos poder prejudicar a nossa saúde. As plantas ornamentais, elas podem ser da nossa região, elas podem ser plantas exóticas, elas podem ser cultivadas no solo, podem ser cultivadas em canteiros e podem ser compradas soltas para enfeitar a mesa, a sala, esses ambientes domésticos. São o caso das bromélias, das aráceas, das suculentas, dos cactos. Lembra o cactozinho que eu trouxe na outra aula? Isso. As plantas carnívoras. É, existe planta carnívora, gente, mas ela não come gente não, viu? Ela come insetos. Isso. E as orquídeas. Eu sou apaixonada por orquídeas. E também, os vegetais, as plantas, são utilizadas na nossa alimentação. Olha só. São comuns para você? Isso aí. Nós temos na nossa alimentação plantas que nós utilizamos a raiz, que nós utilizamos o caule, que nós utilizamos as folhas, que nós utilizamos o fruto, que nós utilizamos a semente. O feijão nosso de cada dia, o arroz nosso de cada dia, são as sementes do pé de feijão, do pé de arroz. Agora, onde está chegando, a época próxima do São João. Nós estamos no outono e é o período da safra, que nós estamos colhendo muitas frutas e verduras fresquinhas da estação. E agora, na estação, nós temos uma variedade de milho, banana, maracujá, amendoim, laranja, os cítricos todos, agora estão assim, ó, bem ofertados no mercado. Por quê? Porque é o período onde eles estão em maior quantidade por causa da estação. Nós temos as vagens, feijão verde, as frutas, as verduras, tudo isso faz parte da nossa alimentação. E tem coisas que nós utilizamos, que está lá dentro do armário, que veio das plantas também. O açúcar, vem do caule da cana de açúcar. A farinha de trigo, vem do grão do trigo, que é moído e refinado. O amido de milho, que é feito daquela parte branquinha de dentro do caracinho do milho. Quem gosta de mingau de fubá, o fubá é a farinha bem fininha do milho. Ainda tem o floco de milho, que nós usamos a farinha de milho para fazer o cuscuz. A aveia, nós temos a aveia mais grossa, a aveia mais fina, a farinha de aveia. Então, quase tudo do que nós nos alimentamos, vem das plantas. E elas podem ser consumidas assim, em natura, bem higienizadas. E elas também podem ser consumidas, como a Pró falou. O aipim, nós podemos comer ele de várias formas. E a farinha? A farinha que nós nos alimentamos, vem de uma planta muito parecida com o aipim, que é a mandioca. E essas plantas aqui, que a Pró trouxe, o fruto delas, são as plantas que são mais comuns no período do outono. Abacate, caqui, figo, melão, goiaba, pinha, uva, coco, maracujá, acanjerina. Mas existem outras frutas e outras verduras e legumes desse período. Porque isso também varia de região para região. Porque cada região tem as suas plantas nativas e os seus cultivos característicos. A nossa região é produtora de milho, de feijão, de abóbora, de verduras como machixe, como quiabo e muitas outras. Aqui o que a Pró falou, das plantas que são utilizadas como curativas. O alecrim, calêndula, erva doce, alfazema, a camomila, hortelã. Essa hortelã é diferente da que eu trouxe na última aula. A que eu trouxe na última aula é a hortelã graúda. Ela tem a folha bem grossa, mas tem as mesmas propriedades mentoladas. O cheiro é bem parecido. E esse aqui, quem conhece? Essa é chamada de capim limão em algumas regiões do Brasil. Mas aqui nós conhecemos como capim santo. E essa aqui? Quem foi aí que a avó nunca obrigou a tomar um copo de matruz com leite? Essa é uma planta que os antigos usam como remédio para muitas coisas. E esse aqui é um encarte. Aqui é de uma linha farmacêutica que utiliza as plantas como medicamento. Sim, utiliza essas plantas, tira o composto delas e faz os comprimidos para as pessoas tomarem. Ao invés de tomar o chá, toma o remédio feito dessas plantas. Nós vimos que existem as plantas nativas, as plantas exóticas, que tem as plantas que são medicinais e curativas e que tem as plantas ornamentais. Mas nós vimos o nome tóxico. E tóxico é aquilo que não faz bem. E a Pro trouxe alguns exemplos. Aquele aplicativo que eu falei que tem no celular, o Plantanet, ele pode ajudar a identificar quais são as plantas que são venenosas ou não. Lembrando que menores de 10 anos não podem utilizar o aplicativo sem a presença de um adulto. Então, são plantas que podem ser prejudiciais ou irritantes à saúde humana e animal. São plantas que o seu liquidozinho, a sua seiva, provoca ardor, coceira, queimação e reações alérgicas. Nós temos esses quatro exemplos. Coroa de Cristo, mandioca brava, a urtiga e a comigo ninguém pode. Nós vemos essas plantas em vários locais. E às vezes até nos esquecemos de que são plantas nocivas à saúde, principalmente dos animais e das crianças. De algum modo, todas as plantas apresentam alguma toxidade. Ou seja, elas têm alguma substância que podem causar desconforto nos seres vivos. Em nós e nos animais. Pode causar uma intoxicação, uma indigestão. E nesses casos, o ideal é pegar a foto ou uma amostra da planta e procurar o posto de saúde e identificar logo que teve contato com aquela planta. Quer ver uma planta que ela não é tóxica, mas muita gente sente uma coceirinha quando passa por ela? Ou perde a acerola. Todas as vezes que você entra para pegar uma acerola, que você passa pela acerola, cai um pozinho e tem pessoas que se coçam muito. E aí, a acerola não é uma planta tóxica, mas esse pozinho causa nas pessoas um pouco de irritação. Essas plantas são diferentes. Essas têm substâncias que realmente prejudicam a saúde e são irritantes aos seres humanos. Uma delas também é a costela de Eva ou a costela de Adão. As espadas, no geral. E essa aqui, a zamiocuca. A zamiocuca é uma planta que tem sido muito divulgada por ela ser muito bonita e resistente à sol e à chuva. Mas ela é uma planta que contém uma substância irritante, principalmente para os animaizinhos e as crianças pequenas. Essas outras aqui também. Os lírios, as espadinhas de jardim, as aventas e esse lírio da paz. Você já parou para pensar que dessa forma, com tanto conhecimento, você pode ser o cientista do dia? Muito bem. Nós já falamos sobre os seres vivos, nós falamos sobre as plantas, as características das plantas. Nós vimos o passo a passo no desenvolvimento do ciclo de uma planta. Lembra da experiência do feijão? A PRO não fugiu para você fazer. A PRO trouxe as fotos acompanhando o desenvolvimento do grão. Não foi verdade? Isso aí. E através disso, nós podemos observar e fazer alocações. Você aí em casa, pode fazer a experiência aí em casa. Se tiver dúvida, volta na aula que a PRO explicou sobre a experiência, ok? Outra coisa. Quando nós paramos para observar, nós conseguimos perceber os detalhes de cada parte do desenvolvimento da planta. E nós podemos fazer um catálogo. Olha só que interessante. A gente recolhe uma amostra, cola no papel e nós vamos fazer anotações sobre aquilo ali. O nome disso é catalogar. É. Olha só o que a PRO trouxe. Esse aqui foi um trabalho de escola. Pega uma amostra da espécie. Se você vai usar a planta inteira ou se você vai usar somente parte da planta. Vai colocar ela para secar assim no papel. Vai passar cola, gruda lá no papel. Cola branca mesmo. E vai fazer uma anotaçãozinha. Com o nome que você conhece. Vai pesquisar o nome científico da planta. Vai medir para ver mais ou menos quantos centímetros mede. Vai dizer qual é a cor das folhas. Se as folhas são redondas. Se as folhas são lisas. Quando a gente fala de folha lisa, é a bordinha. Ou a textura. Se a folha é áspera. Todos esses detalhes. Fica na cataluação de cada espécie. Olha só que interessante. E você pode fazer isso com as plantinhas que você vê. Que nascem na sua casa. Na área da casa. Na calçada. Que tenha no parquinho ou no jardim perto da sua casa. No caminho que você sempre percorria para ir para a escola. No seu caminho diário. Você pode fazer isso também com a experiência do feijão. E você pode fazer a experiência do feijão de duas formas para a observação. Você pode colocar ele no lugar adequado. Que ele receba luz e energia solar. Onde ele receba ventilação. E você pode colocar no mesmo tempo. Em um outro lugar. Uma outra sementinha. Com o mesmo algodão úmido. Num lugar escuro. E observar qual dos dois vai desenvolver primeiro. E fazer as suas anotações. Lembrando que eu falei para você. Que esses registros podem ser em forma de desenho. Ou escritos. O primeiro passo é observar. O segundo é tocar. O terceiro é comparar. E o último e quarto. É anotar suas observações. Aquilo que você constatou. O que foi que aconteceu. Por que aconteceu. Por que que desenvolveu mais aqui. Por que que não desenvolveu. Por que demorou. O cientista faz todas essas perguntas. E anota tudo aquilo que ele observa. Após você ter observado diversas características das plantas. Aí você vai responder. As plantas do deserto ficam com pouca água. E precisam resistir a isso. O que elas podem usar para isso. O que existem em algumas plantas. Que as ajudam a alcançar as partes mais altas. No local onde elas estão. Então. As perguntas. Isso aqui são exemplos de perguntas que a Pró colocou. Porque faz parte dessa catalogação. Na sua. Você só vai usar esses quatro passos. Essas perguntas aqui fazem parte do procedimento que aquelas imagens nos sugeriram. Para você fazer a sua. Se você achar que você tem condição de fazer aí na sua casa. Um catálogo de plantas. Você só vai utilizar essas quatro perguntinhas. Tá bem? O que eu observei. O que eu toquei. Como eu comparei. E vai anotar. Hoje vocês aprenderam que. As partes da planta. Tem suas funções. Que existem tipos de planta. Para cada ambiente. Que existem plantas medicinais. Comestíveis. Decorativas. Que são as plantas ornamentais. E que também existem plantas tóxicas. E que nós precisamos. Conhecê-las. Para evitar o contato direto. Ou indireto. E as reações alérgicas. Então. Um beijo no seu coração. E até a próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto